Era uma vez, assim começa a história como afinal começam quase todas as histórias. Esta é uma festa, uma festa que é a grande festa de um menino, um menino chamado Flávio. Ele está de parabéns pela pessoa que ele é, pela sua integridade, pelo seu valor, pela forma elegante como ele está na vida. Um beijinho de parabéns, não apenas pelo aniversário, mas sobretudo pela amizade, pela companhia, pelas horas de conversa e a um homem muito especial. Um beijinho muito grande, Flávio. Os pais amam-te muito e é que este dia se repita por muitos e muitos anos, beijinho. Pá, o que eu ia dizer? Tu estás a falar de mim nas minhas costas. Não, não, tu estavas a olhar diferente para mim. O que era o leitão que eu estava a ver? O leitão é para o ano. Olá Flávio, estou aqui para festejar os teus anos e que tenhas mais destes. Tenho tantas histórias para contar a teu respeito, mas acho que não vai dar tempo. Portanto, vamos ficar por aqui. Eu não vou contar a praxe que te fiz. Eu não vou contar o medo que tu tinhas de mim. Isso fica só entre nós. De qualquer maneira, desejo-te o melhor do mundo e sei que vais ter. Beijinho muito grande. Agarra aquilo que a vida te dá a partir dos 40 anos e saboreia-te. Muitos, muitos parabéns. Diz parabéns, estás a ficar velhinho. Gosto muito de ti. Beijinhos. Muitas felicidades hoje e sempre. Parabéns, Flávio, por estas suas 30 primaveras. Eu sei que não gostas muito dos 200, mas olha, acredita que vai ser a melhor fase da tua vida. Agora vou passar ao António e só vou dizer que eu falo tudo. Bem-vindo a mais uma grande etapa. Parabéns. Flávio, muitos parabéns. Diz-te o melhor do mundo. Este é 30 aninhos de fases. Estás cada vez mais novo. Parabéns. Um dia estava a ver um programa de entrevista e alguém te entrevistava. Fiquei para ouvir a tua conversa. Percebi que estava ali uma pessoa genuína, uma pessoa de bem. Um menino grande. Quero que o universo traga tudo o que desejas. E obrigada por existir. Um abraço. És maravilhoso, lindo. Feliz aniversário. Que estejamos presentes sempre na sua festa. Parabéns. Um beijinho muito grande. Parabéns, Flávio. Estaremos cá para ver os teus, acompanhar os teus agentes em festa. Já falta pouco. Parabéns. Parabéns, sobretudo, pela pessoa que é. Gosto muito de ser a sua amiga. Um beijinho. Um grande abraço. Um grande beijinho. Que contes muito mais. Sorri sempre para a vida. E que a vida te sorria sempre para ti de volta.